Bom dia, pessoal! Estou aqui arrumando as coisas da viagem. Já arrumei a mala quase toda. Aqui é a bolsinha de Ana Júlia, eu levo a roupa dela. Aqui é essa mala. Aí tem essa mala aqui que nós vamos levar três malas, porque nós vamos demorar lá uns três meses. Aí nós vamos levar três malas, vamos levar bastante coisa, né? Roupa, toalha, né? Aqui é meu tênis, que já tá limpinho. Aqui tem umas coisinhas de comer, que o meu pai não comei na viagem, que tem suco. A Ana Júlia gosta muito de suco, aí nós vamos levar suco, castanha, nozes, meduí, pimentinha, batata. Aí vou levar a bíblia também, porque toda vez nós levamos, né? Porque é bom andar com a palavra de Deus. Aqui nós temos estejinha, ó, que é a Ana Júlia, que vai levar o sabonete dela, a pastinha, a escovinha de escovar o dentinho, a escovinha do cabelo. Aqui é pra mim, Sérgio, né? Material, assim, de limpeza da renta, né? Escovo, sabonete, essas coisas. Aí aqui também tem as coisas de higiene, né? Da mulher, que eu vou levar pra mim também. E aí a gente tá arrumando aqui devagarinho, porque ainda vou arrumar mais, ali tem umas roupas que eu lavei, aí eu vou colocar aqui na mala ainda. Só que agora eu vou lá no salão, porque eu vou me arrumar também. Eu vou fazer um corte no meu cabelo, vou hidratar, vou fazer minhas unhas, essas coisas aí, minhas sobrancelhas. Aí, aí eu vou me arrumar e depois vocês vão ver como é que eu vou ficar bonita. Mais bonita, porque eu já sou bonita. Aí, gente, nós vamos viajar, nós já vamos viajar, né? Graças a Deus. É uma viagem, assim, de uns quatro dias, né? Porque é muito longe. E nós vamos viajar com a Ana Júlia, então a gente vai devagarinho, né? Não pode também ficar parando demais, nem pode acelerar demais, ela é criança e tal. Aí, nós vamos mostrar tudo aqui no YouTube, tá? Quem quiser nos assistir, nos segue aí, nós vamos estar mostrando aqui no YouTube. É a viagem inteira, chega lá na minha mãe, como que é lá, mostrar as feirinhas que tem lá, a cidade que minha mãe mora. Lá é bem simples, tudo bem simples, mas é o simples que nós gostamos. Eu nasci, me criei lá, né? Eu amo tudo lá. E nós vamos estar mostrando aqui pra vocês. Ah, gente, que eu ia esquecendo de ter uma coisa pra me mostrar pra vocês aqui, ó. Nós levamos lá um pacote que todo mundo amou. Então, agora nós vamos levar muito aqui, ó. Levar pra minha mãe e pra minhas irmãs. Isso aqui é pele suína semifronta. É uma delícia, fica maravilhoso, né? Mas agora também nós já aprendemos a fazer, né? E mãe tá criando um poico lá pra matar agora, quando nós estiver lá. Aí nós vamos ensinar a eles fazer essas pedras aqui. Você vai ver que bom e que delícia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.